Muita gente pediu, então tá aqui, um vídeo sobre as plantas carnívoras. E essa aqui é uma das mais conhecidas, a Dioneia, o pokémonzinho das plantas. Ela é nativa das regiões pantanosas e alagadas dos Estados Unidos, e é justamente por isso que ela é carnívora. Com esse solo pobre dos pântanos, os insetos entram como um complemento da alimentação dela, como se fosse um reforço. Mas não é uma questão de vida ou morte, porque assim como qualquer planta, ela se sustenta da fotossíntese. As suas armadilhas, que são folhas modificadas e não flores, como muitos pensam, são acionadas a partir do toque em pequenos gatilhos que fazem com que os lóbulos se fechem, e aí os cílios prendem os insetos dentro delas. E pra essa armadilha dar certo, esses gatilhos têm que ser tocados duas vezes muito rápido, ou dois deles ao mesmo tempo. E aí, com o inseto já lá dentro, a digestão vai durar de quatro a sete dias, e aí o lóbulo se abre novamente pra capturar outro inseto.